Música Vocês sabiam que cada brasileiro gera aproximadamente 380 quilos de resíduos em um ano? O Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. De cada 72,7 milhões de toneladas de lixo coletados, mais de 29 milhões de toneladas são descartados incorretamente indo parar nos nossos rios. E se eu te falar que quase um terço desse lixo todo é reciclável e que só uma pequena parte vai de fato para a reciclagem? Infelizmente, essa ainda é a realidade do Brasil. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar são os quatro R's que nos ajudam a criar uma consciência coletiva sobre a destinação do lixo que consumimos. Repensar no que estamos consumindo. Reduzir o uso de embalagens. Reutilizar objetos que às vezes achamos que não servem mais. E reciclar tudo o que é possível. Mas você sabe o que pode e o que não pode ser reciclado? Por exemplo, embalagens sujas como essa de alumínio que usamos nas marmitas, será que podemos separar para reciclagem? Por exemplo, caixa de ovos, embalagem de óleo, guardanapo de papel, bandeja de isopor. Tem vários itens que ainda geram dúvidas na hora da reciclagem, não é? Lavar ou não lavar antes de reciclar? A maioria das embalagens de comida, como potes de plástico, podem sim ser recicladas. Porém, atenção! Elas precisam ir para o lixo reciclável sem restos de comida. Mas não é preciso lavar, basta apenas tirar todos os resíduos cuidadosamente. O isopor também pode e deve ser reciclado. Já embalagens como as de papel sujas ou engorduradas, infelizmente, ainda não podem ser recicladas. Interessante, não é? E ainda tem alguns resíduos que podem ser reaproveitados. É o caso do óleo de cozinha usado, que pode virar biodiesel, tinta e até sabão. É possível reduzir os impactos ambientais e econômicos do lixo. Precisamos ter uma gestão sustentável e inclusiva dos resíduos. E isso só depende de cada um de nós.